Diário de leituras de Maio. Maio está a ser. Eu ia dizer que era um mau mês de leituras. Não posso dizer que tenha sido um mau mês de leituras, porque eu li. Assim, se eu for dizer os números, eu até já li bastante. Foi só BD. Não é que não haja algum problema com isso. Não era bem o que eu queria ler. Diga-se de passagem. Eu queria ler livros. Portanto, até agora eu li. Li os 5 volumes da Liga dos Cavalhares Extraordinários. Li a série toda, de início ao fim. Tenho os 2 volumes que fazem parte do 2º volume, porque isto agora ficou cheio de luz. É, enfim, não interessa. Adorei. Vou fazer um vídeo sobre... Livros que li por culpa deste livro. Porque eu descobri a Liga dos Cavalhares Extraordinários já há 10 anos. E lentamente tenho estado a ler vários clássicos por culpa deste livro. Alguns tenho estado a colecionar lentamente, porque eles não me apareciam em português. Assim não facilmente. Eu sei que eles existem em português. Como, por exemplo, Dr. Jacqueline Mr. Hyde, o Drácula, as Minas de Salmão, o Homem Invisível, o 007. Tudo isto são livros que eu sei que existem em português. Não aparecem. É nas livrarias convencionais. Se calhar agora com o ressurgimento dos livros em segunda mão, talvez fosse mais fácil. Mas no sítio onde eu vivo, não. E há mais de 10 anos. Eu digo que foi há 10 anos, mas já foi há mais de 10 anos que comecei a ler esta série. Eu não tinha, assim, acesso a livros em segunda mão por cá, por dar cá aquela palha. Portanto, era aquilo que havia na livraria e eu comias aquilo que havia na livraria ou ainda ficavas a fechar no dedo. Até porque eu não comprava livros online. Só em 2013 é que eu comecei a comprar livros online. Portanto. Isto já foi em 2000 e troco. Passo 2005, 2006. Meu Deus. Há mais de 15 anos atrás. Portanto. Vou remeter os livros que eu li por culpa de Ligar os Comitores de Jornado para este vídeo. Fiquei com mais uma série de livros na minha lista. Porque, entretanto, como li o resto da série, umas quantas personagens que apareceram que eu vou querer ler. Vou querer descobrir mais coisas. Um outro livro que eu li foi o Sea of Stars do Stephen Green e... Ai, não, espera, são quatro. Jason Aaron, Dennis Hallam, Stephen Green e Rico Renzi. Quatro autores para o singela banda desenhada. Este... Está bem, está certo. É os escritores, o artista, o que faz as cores. Ainda existe o letarista que não aparece na capa. Porquê que os letaristas... Nunca aparecem na capa. Está mal. E é tão importante porque umas boas letras fazem tua vaga a diferença numa BD. Depois de ler uma série de BDs do Ellen Moore, que são quase impossíveis de ler, a decifrar o que está lá escrito, comecei a cada vez mais a apreciar quem faz a parte das letras. Na banda desenhada, já para não falar na parte de design, mas isso já é outra conversa. Isto já são outros 31. Este livro foi-me oferecido pela Sofia do The Daily Masses. Ou seja, Sofia do? Não. Sofia do canal, talvez. Sofia do canal do The Daily Masses. E, por acaso, do Jason Aaron. Eu já li o Southern Bastards. Não li tudo, mas já li pelo menos dois ou três volumes e adorei. É mega violento. É mesmo só filhos da fruta. Filhos da puta, pronto. Numa cidadezinha perdida por trás do sol posto, no sul dos Estados Unidos. Super violento. Existe em português. A arte é espetacular. Portanto, fica curiosa com este. Este foge um bocadinho mais. É isso. Passa-se no espaço. E é sobre um pai e um filho que vão numa viagem ao espaço porque o pai trabalha num... Faz carga de mercadorias entre sítios e ele esteve a carregar uma série de mercadorias de um museu que tinha sido desmantelado. E depois existe um acidente e eles ficam perdidos um do outro no espaço. E tem criaturas fantásticas como um macaco falante e uma baleia do espaço. São as minhas duas criaturas favoritas até agora. E mais não vos conto. Portanto, se quiserem saber mais vão ter que ler. Eu vou ter que procurar mais volumes desta série porque gostei. Gostei. E fiz só isto que eu li. Não tenho lido mais nada. Tenho excelentes livros livros para ler em maio como por exemplo Mariana da Mónica Dickens que eu tirei o início mas não voltei a pegar no livro. Depois estava a ter alguma dificuldade a entrar no White is for Witching da Ellen Ioioiami que sempre há dificuldade em dizer o nome desta senhora mas que entretanto já li quase 80 páginas já li quase não li 80 páginas e uma história um pouco estranha na maneira que está a ser contada o White is for Witching é sobre a Miranda e a história é contada em parte por ela pelo irmão pelo seu melhor amigo que eu ainda não percebi muitas coisas porque essa personagem ainda não percebeu muitas vezes e pela casa onde eles vivem eu estou a adorar a parte da casa mas é de arrepiar e o problema é que isto dentro do capítulo às vezes muda de quem está a contar a história eu preciso estar com uma atenção muito grande com este livro e por entre as frases normais às vezes há sim umas coisas que fogem e que são fantasmagóricas não significa que tenha fantasmas mas são arrepiantes estou a gostar mas é um livro para ser lido com alguma calma calma e atenção e pré-disposição para o mesmo ainda não consegui pegar no Wizard of Endglass isto é um canto de jogo que já me fechamos está a chatear na medida em que vai atrasar toda a leitura destes livros mas pronto vocês não conseguem ver os tijolos lá atrás porque eu entretanto estive a gravar vídeos e a TBR que está ali já é a TBR não de junho mas de junho a de junho já está ali de lado portanto o livro eu quero muito ainda começar o livro da Samantha Shannon o não sei o que das laranjas mas pronto também é um calhamaço tenho o Lasher da Anne Rice para ler e eu acho que vai ser um bom livro eu não acho eu tenho a certeza que vou gostar da história mas ando a adiar a leitura desse livro há imenso tempo e ainda tenho a Muriel Spark que vai ser espetacular porque Muriel Spark tem um humor fantástico e um momento amor porque tem arte que vai ser um livro mordaz extremamente bom de ler e vontade para ler onde ela anda não anda enfim podia dar-me para pior podia dar-me para mudar as tantas de sítio ou para comprar livros esperem mas tem-me dado que provar as boas coisas na mesma ups que provar de sítio Pode ser que daqui uns dias vos faça um outro plate e vos diga que já estou a ler imenso ou se calhar não, nem por isso. O que vocês fazem quando não conseguem ler ou quando não vos apetece ler? Forçam a leitura, não forçam a leitura, não leem, eu normalmente se não obedecer ler não leio, forçar a leitura normalmente dá um mau resultado e não me tenho permitido olhar para outros livros e pensar assim, vou ler, porque efetivamente todos estes livros me entusiasmo, a vontade de ler é que é outra conversa, mas pronto. Digam tudo nos comentários e até um próximo update. E aí 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 E aí